De volta para o Pokémon Black, a gente tá então no segundo episódio e eu tô aumentando a velocidade aqui porque não faço ideia, vamos lá galera. Seguinte, eu perguntei pra vocês no último vídeo e pra galera que tá meio perdida porque que eu tô trazendo em vídeo, galera tá bem difícil de eu gravar em live, tá? Bem difícil mesmo. E quando eu tiver tempinho, quando eu for por exemplo dar uma farmada, alguma coisa assim, vou tentar fazer uma live com vocês mais no final de semana, mas por enquanto a vida vai ser essa. Segundo episódio e a gente vai seguir então com aquilo que vocês falaram pra gente fazer, eu vou tentar capturar alguns Pokémons que eu encontrar aqui e me pediram inclusive pra capturar um cachorrinho Lillipup, sei lá. Eu vou dar uma olhada aqui, vou ver se eu procuro, deve ser aqui nas primeiras rotas, mas antes eu quero dar uma investigada nessa cidade, vamos ver o que que temos por aqui. Na rota 2, muitos treinadores treinam seus Pokémons em várias batalhas, ok. E essa criança inquieta aqui, adivinha o que eu sei? Sei que Pokémon pode lembrar de até 4 movimentos de cada vez. Ah tá, isso aí a gente também já sabe. Galera, quem tá chegando aí agora, não esquece do like e se é novo no canal, não deixe de se inscrever. Pokémon fracos, fortes, legais, fofinhos, muitos Pokémons estão ansiosos pra conhecer você e eu pra conhecê-los. Ó o Gary. Uau, você tem uma bolsa grande que pode armazenar qualquer coisa. Qualquer coisa não, né? Por que que você não compra um monte de poções e coloca elas na bolsa? Não, vambora daqui. Verdade, né? Ainda não encontrei uma lojinha, não encontrei também uma... Um centro Pokémon. Eu tô achando estranho não ter isso nessa cidade. Deveria ter uma cidade que tem um ginásio, imagino que tenha... Deixa eu procurar isso, cara. É muito estranho ter uma cidade sem centro Pokémon e sem a lojinha. Tem um ginásio aqui, provavelmente é pra eu conversar com essa pessoa. Viajar com o seu Pokémon é realmente uma das alegrias de ser um treinador. Por favor, me siga. Gostaria de te mostrar o lugar mais importante para o treinador conhecer, que é o que esperamos, eu imagino. Ou esse é o centro Pokémon? Este é um centro Pokémon, que maneiro, cara. Diferente, né? Maior e tal. A visão dele também é bem diferenciada. Bom, vamos dar uma olhada. Você não se sente melhor assim que passa pela porta? Pô, já senti até o ar-condicionado aqui, cara. Ok, vamos começar o passeio. Só falta rolar uma batalha aqui, né? Bom, vamos passar isso mais rápido? Cadê a outra pessoa? Não era um... Já foi? Ah, desculpa. Eu tenho que ir primeiro recuperado. Beleza. Tá. Meio que é um tutorial ainda, né? Beleza. Pokémon está curado. Ali é onde a gente vai fazer transferência? Exato. Essezinho do lado esquerdo. Normalmente é do lado direito, se eu não me engano. Nessa versão, então, já mudou um pouco. Esse de alguém diz na tela. Quem é esse alguém? Hum, é uma ótima observação. Pois é, a gente ainda vai descobrir, né? Ah, a Poké Loja fica dentro do centro Pokémon. Por isso que está sendo maior, então, esse ambiente, né? E o lado esquerdo ali, será que tem alguma coisa? É só uma área de, sei lá, de recriação? Praça de alimentação? Sei lá. Bom, mas vamos dar uma olhada nessa lojinha. Comprar algumas coisinhas vai ser interessante. Alguém em alguma casa já tinha falado pra gente fazer isso. O que devo comprar, né? Vamos dar uma olhada no que temos aqui pra comprar. Poké Bola. Creio que temos cinco. Olha lá, temos cinco. Poção, acredito que não temos nenhuma. Temos um dinheirinho. Vamos comprar cinco. Beleza, cinco eu acho que está de bom tamanho. Ele não tem mais nada pra... Eu tenho algo pra vender? Eu acho que eu não peguei nenhum item. É, não temos nada. Temos nada, não. Beleza, nada, obrigado. Deixa eu ver a outra pessoa aqui. Carta. Só cartas mesmo. Hum, nada então demais. Deixa eu ver lá em cima o que a gente pode fazer. Você não pode entrar na sala União. Visite-nos novamente. O que é isso, hein? Alguém sabe? Se eu não descobri nesse episódio, galera, vocês puderem deixar aí nos comentários me explicando o que é isso aqui. Eu imagino que seja alguma coisa ligada à conexão Wi-Fi, né? Mas por que a gente não pode usar ainda, eu não sei. Está repleto de livros do Pokémon. Ah, uma lojinha de livros Pokémons. Uma biblioteca, imagino. Beleza, galera. Vamos procurar alguns Pokémons? Não antes de uma treta? Épa! Bom, apresentação então aqui da galerinha que vai tretar com a gente, né? O grupo que vai tretar com a gente. Meu nome é Getsys. Eu estou aqui representando a equipe Plasma. Hoje, senhoras e senhores, eu gostaria de falar sobre a liberação Pokémon. Liberação Pokémon? Que história é essa, Bill? Pokémon são parceiros que vivem juntos porque queremos e precisamos um do outro. No entanto, isso é realmente a verdade? Alguma vez já consideraram que nós, seres humanos, apenas assumimos que esta é a verdade? O que é que esse cara está falando, mano? Estão sujeitos a comandos de egoísta e de treinador. É, eu acho que Pokémon é uma rinha de animais, cara. E que a gente faz maus tratos a esses animais adoráveis. Enfim, alguns escravizam pra algumas paradas que eu já vi em alguns games aí. Alguém pode dizer que confiança que não há a verdade que eu estou dizendo? De jeito nenhum, caramba, eu não sei. Todo mundo meio perplexo ali com o discurso do cara, né? Bom, vamos lá. O cara está discursando freneticamente ali, falando... Tentando convencer essa galerinha e foi embora. E a galera acho que vai ficar realmente... Ó, homem adulto, sobre esse discurso, o que acha que devemos fazer? Libertar os Pokémons? Isso não é possível. É, rapá, alforia pros Pokémons. Eu estou com aquele louco arço de pedra lá, cara. Tem que dar uma... Tem que ter aí uma alforia pros Pokémonsitos. Quando é que vai ter uma revolução dos animais? Eita, pega! Eu acho que eu falei alguma coisa que esse cara não curtiu. Vamos de quê, hein? Temos um ataque novo. Que é a Stab. Então é... Nossa, não rolou muito não, hein? Vou dar uma encarada. E agora sim eu vou... E se eu dar uma investida? Vamos ver como é que vai. Será que foi melhor? Ou foi melhor por causa do encarar? Eu vou com outro chicote. Ah, vou terminar com ele com chicote mesmo. Nível 8. Legal que a gente já vai subindo de nível aqui. Isso vai ser interessante lá pra frente. Cara estranho, pois é, concordo. Bom, deixa eu voltar aqui ao centro Pokémon. Recuperar um pouco minha vidinha. E a gente segue pra procurar Pokémons. Eu preciso de um... Oh, caramba. Era pra ter curado, foi mal. Eu preciso de um Pokémon voador. Eventualmente devemos ganhar um Fly. Entrei na casa ali sem querer. Agora isso aqui tá liberado. O que que tá escrito ali? Alguma coisa está situada na floresta e a brisa cheira a árvores. Aquela crase ali... Creio que não existe, hein? Olá, jovem. Essa é uma passagem pra viajantes. Por favor, verifique o painel elétrico de notícias. Tá, eu já verifiquei antes de você ter falado. E quanto a você? Assisti a informação mudar no painel elétrico de notícias. Ah, verdade. Tem mais notícias. Isso me faz feliz. Ok. Pessoa de gostos duvidosos. Ah, caramba. Alguém ligando, hein? Mais uma call. Mais uma reunião. Você e seu Pokémon estão se dando bem? Curtindo a sua jornada? Beleza. Vamos desligar que eu não quero papo, não. Tênisinho de corrida. Mas eu tô usando o modo acelerado aqui no emulador. Então... Tênisinho nem vai fazer muita diferença, né? Mas, enfim. Cara, eu não vou capturar esse Pokémon, mano. Ele vai ser um Pokémon de treino. Ele poderia ser um HM Slave? Sim. Mas como eu vou pegar o cachorrinho? Opa! Olha o cachorrinho aí, cara. O atalho pro save ainda é esse? Eu não sei se é. É sim. É porque às vezes eu troco de emulador. Aí eu não sei se pra salvar ainda é o mesmo. Beleza. Vamos lá pra batalha. Vamos dar uma... Ticotada. Outra. Será que já é possível? Fazer um savezinho. Novamente. E vamos ver se a gente consegue capturar esse aqui que já vai entrar pro time, cara. Certo. Usar a Pokébolinha. Foi. Foi. Pô, galera. Eu não coloquei nome nele. Eu não coloquei nome nele, cara. Eu queria colocar. Eu queria colocar, cara. Pô, nome no doguinho. Uma pena não ter colocado, mano. Uma pena mesmo. Mas o que eu ia dizendo que vocês devem estar olhando aí do lado, que ele não tá aparecendo. Nossa. É bom que o meu Pokémon ali já vai ganhar um nível, né? Mas, poxa, cara. Eu errei. Ai, caramba. Achei que tinha errado. Parejador. Beleza. Nível C. Nível 7. Caramba. Subimos muito de nível. Foi bom até, né? Foi interessante essa derrota que tivemos ali. Derrota parcial, né? Mas o que eu ia dizendo. Ao lado, vocês veem que o Pokémon não tá aparecendo, né? O doguinho. Deveria aparecer. Eu tô colocando ele só no próximo vídeo. Isso me poupa edição. E eu consigo postar mais vídeos dessa maneira. Enfim, como eu tô com pouco tempo. Espero que vocês não se importem. Mas a partir do próximo episódio, vocês já vão ver que ele vai estar localizado aí. Belezinha? Bom, vamos continuar aqui umas batalhinhas. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Pro nosso doguinho já aparecer logo em seguida. E os nossos vídeos ficarem mais curtinhos. Nível 9. Eu vou farmando eles aqui, tá? E já no próximo vídeo, vocês vão ver que vai aparecer. Que vai aparecer já o nosso doguinho, tá? E já vai estar mais treinado. Eu vou tentar chegar aqui a um level 15 com os dois. Eu acho que vai ser interessante. Beleza? Então, galera, quem chegou aí no canal agora, não deixa de se inscrever. Deixa seu like. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. E fui, galera. Fui.